Curiosidade sobre Chernobyl que talvez você não sabia A radiação liberada pelo reator 4 foi 200 vezes maior que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki O reator 3 de Chernobyl só foi desligado em dezembro do ano de 2000, 13 anos depois da explosão do reator 4 Para conter essa situação, cerca de 800 mil pessoas se expuseram à radiação, 25 mil morreram e 70 mil ficaram com sequelas graves As mulheres grávidas na região do acidente foram orientadas a realizar abortos, porque seus filhos corriam o risco de nascer com má formação A cidade só vai poder ser habitada de novo daqui a 20 mil anos A cidade só vai poder ser habitada de novo daqui a 20 mil anos